Olá lindezas, tudo bom com vocês? Hoje é dia do nosso vídeo com a sugestão da leitora e eu tô amando a participação de vocês lá na fanpage do blog no facebook. Quem ainda não me curte lá, já deixa aqui meu convite. Todas as minhas redes sociais, os links não estão, como sempre, na caixinha de informações. Não deixem de me seguir por lá, tá? Então essa semana várias meninas, não foi muitas, mas a maioria das meninas pediram dicas de maquiagem para iniciantes. Então como o assunto é bem amplo, gente, tem muita informação pra passar, eu vou dividir como se fosse uma série de vídeos de dicas para iniciantes na maquiagem, tá? Pro vídeo de hoje eu preparei várias diquinhas e uma nécessaire básica para iniciantes com todos os produtinhos que eu julgo indispensável para fazer uma maquiagem, tá? Desde a preparação de pele até a hora de remover a maquiagem à noite, quando você chega em casa, depois da festa, enfim. Tem um monte de dicas, várias sugestões aí de produtinhos pra vocês, enfim. O vídeo tá recheadinho de informações, espero que vocês aproveitem, espero que vocês gostem. Então vem comigo ver tudo que eu julgo indispensável pra necessaire de uma iniciante na maquiagem. Então vou fazer assim, gente, vou mostrar o produtinho e vou falar por que que eu coloquei ele na necessidade. Ah, vou começar com o sabonete líquido Time Wise Mary Kay, 3 em 1. Ah, não dá pra falar de maquiagem sem falar de preparação de pele, né? E pra começar tem que limpar, tonificar e hidratar a pele. Esse sabonete aqui eu uso e recomendo, acho que em quase 90% dos meus vídeos aqui no YouTube, porque ele é ótimo, ele trata a minha pele, ele deixa a minha pele bonita, ele rende muito, faz mais de um ano que eu tenho ele e ele tá ainda pela metade. E ele já mata 3 passos num passo só, que é limpeza, tonificação e uma leve esfoliação. Então por isso que ele não sai da minha necessaire, ok? E eu super recomendo. Aí pra hidratação, hoje eu vou escolher esse daqui, que é o Elk Skin, creme hidratante facial, hidrata pra todos os tipos de pele. A hidratação intensa, revitaliza e ilumina com bio-silício, toque seco, soft focus e pH balanceado. Ele é bem bacaninha, ele proporciona realmente um toque bem sequinho, bem sutil na pele e olha só a embalagem, gente, é super prática pra carregar mesmo no dia a dia, por isso que eu escolhi ele pra essa necessaire e porque ele é fácil de achar também, né gente? É super acessível aí pra todo mundo, tá? E o preço também é bacana. Primer vai depender aí de pessoa pra pessoa, tem pessoa que gosta, tem pessoa que não gosta. Eu mesma não sou grande fã de primer. Quem me conhece, quem me acompanha, sabe disso. Mas eu recebo muitas perguntas, algumas meninas sempre me perguntam Graça, e aqueles buraquinhos, né? Nas maçãs do rosto, na pele, poros aparentes. O primer realmente ajuda? Ajuda, gente, tá? E um primer que eu gosto bastante, acho super bacaninha, eu quero falar rápido, não dá certo. Esse daqui da Verídica It, é um primer facial com derivados de arroz, então ele ajuda também a manter a hidratação, ele fica também bem sequinho na pele, ele dá um resultado bem bacaninha. Enfim, eu gosto bastante e esse aqui também é bem acessível, fácil de achar e tem um preço bacana, tá? Lembrando que todos os produtinhos que eu tô mostrando pra vocês hoje, é só uma sugestão, tá gente? Vocês podem encontrar aí em farmácia, supermercado, perfumarias também, ou outras opções que vai aí se adequar ao seu tipo de pele e ao seu bolso também, ok? Aí nós vamos pra base. Base, hoje eu vou indicar essa daqui, que é a Super Stay 24 da Maybelline, também é super fácil de achar. Ela é muito bacana essa base aqui, ela tem uma ótima cobertura, ela fica super sequinha, dura bem o dia inteiro, realmente, só aí ao longo do dia que vocês vão perceber uma oleosidadezinha aí, dependendo do seu tipo de pele, eu tenho a pele mista, enfim, mas amo e recomendo essa base aqui, tá gente? Ela tem um custo-benefício bem bacana e vale a pena investir. A Maybelline vocês encontram em farmácias e quiosques também, nos principais shoppings, sempre tem Maybelline, eu sempre vejo Maybelline por aí, então é fácil te encontrar, tá? Por isso que eu coloquei ela nessa nossa necessaire, certo? E se adapta também a quase todos os tipos de pele, ok? Corretivo, gente, corretivo não pode faltar, né? Pra corrigir uma imperfeiçãozinha, um avermelhadinho, uma manchinha de espinha, olheira, aquele olhar cansado do dia a dia. Eu amo e recomendo esse aqui, que é o líquido da Tracta, ele também é hidratante, tem ômega 3 e ele assim é bem prático e fácil de carregar na bolsa e já vem com um pincelzinho aplicador, ou seja, é um pincel a menos que você vai ter que se preocupar e principalmente pra fazer os cantinhos da maquiagem até o contorno de boca você consegue fazer com esse pincelzinho aqui, tá? Então é bem legal, bem bacaninha pra vocês levarem na bolsa. Ele é um pouquinho oleoso, mas a cobertura que ele proporciona e a durabilidade dele aí ao longo do dia super compensa, também o custo-benefício é bem bacana, vale a pena investir e colocar esse item aqui na necessaire de vocês. É fácil de achar também, vocês acham na Renner, em farmácias, em perfumarias, enfim, tá? Até online vocês encontram esse produtinho aqui, então super recomendo. Pó também não pode faltar, né gente? Pra dar aquele acabamento na pele, aquele toque aveludado, também ao longo do dia pra dar uma secadinha na pele, tirar o brilho e a oleosidade, né? Que vai surgindo ao longo do dia. Eu escolhi hoje esse aqui que é o da Elk, esse aqui é a cor 05 Translúcido. Por que que eu escolhi o translúcido e não o com cor? Ah, porque assim, o translúcido, ele vai dar um acabamento mais sutil e você não precisa se preocupar em manchar a pele, tá? Porque ao longo do dia, se você quiser reaplicar ele, principalmente na zona T, que é a zona que fica mais oleosinha, né? Que tende a ficar mais oleosa, é só pegar um pincelzinho ou também a própria esponjinha que vem aqui na embalagem, tem um espelhinho também. Você vai lá, gente, rapidinho, nem precisa ir no banheiro, onde você estiver, lá no escritório, na escola, na faculdade. Pega um pouquinho e dá uma secadinha, tá? E como ele não tem cor, ele é translúcido, não vai manchar a pele. Por exemplo, não vai ficar carregado aqui e aqui menos carregado, entenderam? Entenderam? Espero que vocês estejam entendendo, porque hoje tem muita informação e muito conteúdo, mas enfim, vamos lá. Qualquer coisa vocês deixam as dúvidas aí, tá, gente? Vamos lá, vamos continuar. Aí também falando de pele, não pode faltar blush e contorno, né, gente? Blush e bronzer. Aí eu escolhi pra mostrar pra vocês esse aqui, que é um duo de blush e bronzer da Elf, nessas cores aqui lindas que eu amo. Ah, mas de novo, tá, gente? É só uma sugestão, vocês podem adaptar aí pro tom de blush que vocês gostam e o bronzer que vocês gostam, tá? Mas são dois itens que pra mim é indispensável pra fazer uma maquiagem bonita e com acabamento bem bonito, com cara de profissional, tá? Então tá aqui essa sugestão pra vocês. Ah, sombra. A sombra não pode faltar na necessaire, né, gente? Aí que eu escolhi essa paletinha aqui, que é a Naked Basics, réplica. Essa daqui eu recebi lá na paleta, as pincéis e companhia. Eu amo essa paletinha, gente, já faz um tempinho que eu tenho ela e assim, ela vive dentro da minha bolsa, vive na minha necessaire de trabalho, quando eu viajo, eu levo ela pra tudo quanto é canto. Por quê? Ela tem uma sombra aqui que é mais brilhosinha, que é ótima, ótima pra ajudar a esfumar, tá? Então quem tem dificuldade pra esfumar, quem tá começando, é ótimo optar por sombras de acabamento acetinado, shimmer, com brilho, tá, gente? Cintilante, tudo que tem brilho vai ajudar ali na hora de esfumar. Vai ser mais fácil de esfumar. A sombra fosca, ela é um pouquinho mais trabalhosa. Então essa paletinha aqui tem uma sombra só de acabamento brilhoso e uma, duas, três, quatro, cinco sombras de acabamento fosca. E é legal, gente, porque ó, esse tom de marronzinho aqui, eu gosto de preencher a sobrancelha, ele é perfeito pra preencher a sobrancelha e esse tom aqui de marrom é ótimo pra esfumar o côncavo e o preto eu gosto de esfumar o delineado, tá? Então assim, é uma paletinha completa. Quem não tem acesso a esse tipo de paleta, que não quer comprar, não quer investir, não tem problema, pode investir em sombras unitárias, olha só. Então deixa eu mostrar pra vocês uma opção que são as sombras unitárias da Marcelo Beauty, ó, o marrom opaco lindo, esse daqui é o Camursa e esse aqui é mais o marrom opaco lindo que é o, deixa eu ver, café. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Eu não tenho a sombra preta aqui, mas tem também a versão preta. Ah, tem várias marcas. Então sempre é legal ter tons de marrom fosco pra fazer os acabamentos da maquiagem e tons de sombra cintilante também, que é pra facilitar o esfumado e a aplicação na pálpebra pra quem tá começando, tá? Espero que eu não esteja confundindo vocês. Tudo bem? E aí pros dias que a gente tá enjoada de usar tons neutros, né, marrom, preto, marrom clarinho, a gente quer dar uma coloritinha na vida, né, porque a gente merece. Então eu separei essa sugestão aqui de paletinha, que também foi um recebido lá da paleta, as pincéis e companhia. Essa daqui é a paletinha da Too Faced Summer Eyes. E ela tem algumas cores aqui bem diversificadas de sombras. Tem uma combinação de sombras foscas, foscas e cintilante, além de ter três iluminadores, né, gente? Iluminador é tudo de bom na nossa vida. E assim, ó, diquinha. Iluminador também serve de sombra, tá? E sombra brilhosinha também serve de iluminador. Então tá aqui uma dica multifuncional pra vocês, ok? Quem não tem acesso a essa paletinha ou não quer investir nessa paletinha, não tem problema. Na perfumaria tem tantas outras opções de paletinhas com sombra cintilante, ó. Por exemplo, essa daqui é da Fenza Makeup, super fácil também de encontrar. Essa daqui é a versão 03. Ah, são sombras de acabamento 3D, né, acabamento brilhosinho, né, que eu costumo falar pra ficar um pouquinho mais fácil de entender. E, ó, sai do básico, né? A gente já tem ali uns tons mais coloridinhos. E aí, gente, vai brincando, tá? Então essas paletinhas aqui são as minhas sugestões pra levar na Necessaire ou pra quem tá? Aí começando na maquiagem, aí estão as sugestões de paletinhas de sombras pra vocês, ok? Lápis universal. Também outra dica aqui pra quem tem dificuldade de preencher a sobrancelha e fazer delineado, tá? Então o lápis universal é esse lápis aqui marronzinho, que tem esse fundo meio acinzentado. É um tom compatível aí com praticamente todas as sobrancelhas, tá? Então quem não gosta de preencher a sobrancelha com sombra, quem nunca fez, quem nunca preencheu sobrancelha na vida, né, usando uma sombra, não tem problema nenhum, pode usar o lápis universal pra preencher sobrancelha, tá? E também pra fazer o delineado, ok? Quem tá começando, eu super indico começar com lápis marrom pra treinar bastante, se precisar ele é mais fácil também de apagar, dá uma apagadinha até com o dedo e vai lá e pratica e continua, não desiste, tá? Então fica aqui a dica de lápis universal. Esse aqui é da Vult, mas tem várias marcas aí, tá, gente? Lápis universal tem muitas opções no mercado. Também falando de delineado, né, já que a gente começou a falar, lápis preto, tá? Por que que eu indico o lápis preto e não o delineador líquido e não o delineador gel? Porque ele é mais fácil de manusear e de trabalhar, tá? Pra quem tá começando, gente, lápis. Ou o lápis preto ou o retrátil, tá? É o mais fácil, é o que eu mais indico. Máscara de sírios não pode faltar, né? De jeito nenhum. Então super indico e recomendo. Essa daqui que eu amo é a Colossal Volume Express da Maybelline, também super fácil de achar. Não precisa ser essa, pode ser outras também. Timer pra olhos também não pode faltar, tá, gente? Pra dar uma intensificada na cor, pra fixar melhor a sombra, não pode faltar. Eu tô usando esse aqui que é o da Lorac, veio na minha paletinha da Lorac. Foi um recebido lá na paleta, as pincéis e companhia, tá? Veio nessa versão mini que eu amo pra deixar na Necessaire, ok? Fica até uma diquinha pra quem quer investir, quem pode investir. Se não, gente, tem várias aí opções no mercado também, tem na Boticário, tem da Vult, tem da Dylos, tem várias marcas, Mary Kay, várias marcas tem o primer fixador e intensificador de sombras, tá? E é um produto bem bacaninha, vale a pena investir, tá? A gente faz toda a diferença no resultado final e na durabilidade também da sombra, do delineador e tudo ali que você coloca nos olhos, tá bom? Continuando, eu vou mostrar os pincéis que eu julgo indispensável, tá? Na maquiagem Aplicador de sombra tipo esponjinha, básico, pra quem tá começando, gente, isso aqui melhor amigo, tá? Sempre é bom ter na bolsa, é fácil de carregar, tem de várias marcas, enfim, vocês podem usar o que vocês quiserem, então indispensável. Um pincelzinho de sombra, tá? De cerdas curtinhas e, ó, bem macia. Esse aqui é um pouquinho mais denso, mas tem cerdas um pouquinho maior, menor, não importa. Um pincel que sirva pra aplicar sombra é indispensável também na maquiagem, ok? Esses aqui, ó, tipo do, é super ótimo, ganha espaço, vocês têm aí dois pincéis em um só, então fica aí super dica. Esse aqui é da Dylos, esse aqui é o pincel 005, então tem esse lado aqui que é o lado que é pra esfumar, é ótimo pra esfumar, tá? Côncavo, detalhezinho, cantinho. E pincel de precisão, tá? Chanfradinho, ó, bem fininho. Eu amo esse pincel aqui pra fazer o delineador, dá pra esfumar aqui o delineado também, tá, gente? E fazer todos esses acabamentinhos no olho. Então, esse pincel aqui é muito importante na maquiagem. E esse também, tá? Que é um bem gordinho, ó, macio, pra esfumar, tá? Ele é redondinho esse aqui. De pincel duplo, ó, que legal. Esse aqui é o da Dylos 007, então vem com esse lado aqui que é ótimo pra aplicar pó no rosto todo. E vem com esse lado aqui que é o kabuki chanfrado, que é perfeito pra aplicar base, corretivo, e espalhar no rosto todo, gente. Ele é muito macio e é muito, muito gostosinho de usar, tá? Super vale a pena investir nesse tipo de pincelzinho aqui e economiza espaço da sua necessaire também, tá? Outro pincel que eu julgo indispensável é o Duo Fiber. Esse pincel é ótimo pra fazer acabamento, né? Pra dar aquela polida na pele depois que você termina a base. Pra tirar a marcação do pincel, ele também é ótimo pra aplicar blush, pra aplicar iluminador. Ele é perfeito, tá, gente? Então sempre é legal. E pra terminar os pincéis, mais duas opções aqui de pincéis. Esse daqui é do kit Zorea, ou Zorea, não sei como é que fala direito, tá? Vocês me desculpem. Esse aqui é o chanfradinho, pra blush ou contorno. E esse aqui, que é um pincel bem fofinho também, bem macio, que também é multifuncional. Ele dá pra aplicar pó e blush, tá? Eu tô usando ele pra blush agora. Hoje eu usei ele pra pôr o blush no rosto. Aste de algodão, indispensável, né, gente? Pra tirar algum burradinho, dar uma limpadinha no cantinho do olho. Limpar aqui, ó, embaixo da sobrancelha, pra fazer os acabamentos. Contorno de lábio também, pra te ajudar em todas as situações. Então super indico e recomendo. Não pode faltar ainda necessário de nenhum maquiador, de ninguém. Quem tá iniciando, quem já é mais avançado, nunca pode faltar haste flexível, tá? Curvex, né, gente? Curvex levanta tudo, é uma beleza. Quem gosta de um olhar arrasador, os cílios bem curvadinhos, bem pra cima, não pode faltar curvex, tá, gente? Então, fácil de achar nas lojinhas tipo Xing Ling, perfumaria, vocês sempre vão encontrar um bom curvex, ok? Esse daqui de pinça também não pode faltar, né, gente? Na vida de uma mulher, nem na necessaire, que de repente aparece aquele pelo indesejável, né? Nos momentos mais indesejáveis e só ir lá e tirar o pelinho. Ah, eu gosto desse design aqui de pinça, tá? Essa daqui é da Mundial e eu comprei em perfumaria também, é facinho de achar, tá? Essa daqui é a minha favorita, ok? Tem outras também, mas eu não consegui me adaptar, é essa daqui que eu gosto. Apontador pra lápis de maquiagem, né, com dois tamanhos diferentes, ó, pro lápisinho menor, pro lápisinho maior também. Super fácil de achar em perfumaria e lojinhas tipo Xing Ling, esse aqui de Balmy. Lip Balmy é tudo na vida de uma mulher, pra deixar o lábio sempre hidratado, macio, gostosinho, protegido, tá? Lip Balmy não pode faltar. Esse aqui é o Baby Lips, da Maybelline, também super fácil de encontrar, tem outras marcas. E outro item que é multifuncional e que eu amo. Hoje eu não vou mostrar batom pra vocês, eu vou mostrar esse blush aqui em bastão da Fenza, que faz a vez do blush, do batom, da sombra, ou seja, outro produtinho multifuncional. Tô usando ele hoje nos lápis. Olha que lindo. Lindão, né? Tem um cheirinho gostosinho de flores. Então tá aqui, multifuncional, mas o batom aí vocês podem escolher o que vocês quiserem, né? Ixi, batom é o que mais tem aí, tenho certeza que vocês todas têm também. E aí, pensando na hora de remover a maquiagem, eu uso, amo e indico demaquilante bifásico. O que eu tô usando agora, neste momento, é o Deep Clean, da Neutrodina, tá? Tem outras opções aí no mercado, muito fácil de encontrar, demaquilante bifásico. E assim, gente, por que que eu indico o bifásico? Porque ele remove até as maquiagens, assim, que são a prova d'água e mais difíceis de serem removidas. Nossa, tá bem bonito agora, né? E lencinho de decido, tá, gente? Não pode faltar na vida de uma mulher lencinho de decido. Eu uso o pré-bebê mesmo, tá? Uso, indico, recomendo. Nunca tive problema, reação alérgica nenhuma. E olha que minha pele, ela é hiper, mega, extra sensível e chatinha, tá? Mas se você tiver algum problema e alguma reação, compra o lencinho demaquilante mesmo, tá, gente? Esse aqui que eu tô usando agora é o da Huggies, por uma da Mônica. E não pode faltar na vida de uma mulher. Na hora de remover a maquiagem é muito mais fácil. Você pega o lencinho e manda ver. Pra esfoliar o lábio também é ótimo, é excelente. Enfim. E a mulher também não pode ficar sem isso aqui, né, gente? É higiênico, é tudo, é uma beleza. Bom, gente, então esses são os produtinhos que eu julgo indispensáveis pra necessaire de uma maquiadora iniciante ou pra uma iniciante na maquiagem, tá? Espero que vocês tenham gostado das diquinhas multifuncionais do vídeo e super práticas também. Essa necessaire aqui, pra quem estiver se perguntando, eu comprei no Carrefour. É muito fofinha, né, gente? É linda, achei ela linda. E cabe tudo que eu mostrei pra vocês aqui agora, tá? Gente, não deixem também de contar aí nos comentários quais são os produtinhos que vocês usam, que vocês julgam indispensáveis na maquiagem, que não pode faltar de jeito nenhum. De repente tem alguma coisa que eu ainda não conheço, tem algum produtinho que vocês usam que eu nunca testei, que eu vou amar saber e conferir as sugestões de vocês, tá bom? Não deixem de fazer também uma visitinha lá no blog, graciebelli.com, me sigam lá nas redes sociais, Instagram, Twitter, Snapchat, me curte lá no Facebook, que eu vou amar de todo o meu coração. Se inscrevam também aqui no canal, é super simples, fácil, rapidinho. É só um clique nesse quadradinho aqui, no canto inferior direito da sua tela. Eu agradeço de todo o coração o carinho de vocês e até quinta-feira que tem mais vídeo, tá? Beijão, gente! Tchau, tchau!